Eu vou tocar meu forró Dança, dança, dança e para Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, forró, o chão do nó Vem pra cá, não fica aí parado Mas se miudinho que meu chão te xinga Quem já curtiu esse bancadão Ficou na memória, não vai sair mais não No swing, grita, guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser curtir, vem a dança, forró Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança e para Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança e para É nóis, hein? É nóis, hein? Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, forró, o chão do nó Vem pra cá, não fica aí parado Mas se miudinho que meu chão te xinga Quem já curtiu esse bancadão Ficou na memória, não vai sair mais não No swing, grita, guitarra, no teclado, solta a voz Quem quiser curtir, vem a dança com a voz Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança e para Eu vou tocar meu forró Pra você dançar o chão, levanta a pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança e para É o forró de peixe Eu prometi, mas vou te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração, não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Alô, Sábia Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração, não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já quem me ensinou o álcool não apaga a saudade da gente Já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já quem me ensinou a beber Já quem me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer É o forró de peso Show! É o forró de peso